Programa Evidência, oferecimento, é dessa, a escola da vida da gente. Bose Embalagens, agora com nova loja em São Silvano. Eu começo esse bloco lembrando de uma promoção que está movimentando a mulherada. O novo quadro, né, que em breve estará no ar aqui na telinha do nosso programa Evidência. E é claro que você, mulher, também pode participar. Um sonho de beleza. Um sonho de beleza. Mulheres acima de 18 anos podem se inscrever. Basta nos enviar uma foto, endereço, telefone e responder por que merece ser a escolhida. Tudo para o e-mail elisangela.com.br por mensagem no Facebook ou diretamente na Focus Produções em frente ao Banco do Brasil. A cada mês, uma comissão julgadora escolherá uma premiada, que ganhará cuidados de Glaucia Gaviorno, nossa grande parceira no projeto, e de muitos outros profissionais da beleza, como dermatologista, salão de beleza, roupa, calçado e ainda um book fotográfico da Focus Produções. Um sonho de beleza. Em breve, já mostrando a primeira escolhida. E em breve nós estaremos mostrando a primeira escolhida aqui na telinha, a primeira felizada. E ela pode ser você, por isso participe. E falando em beleza, uma beleza faz toda a diferença para a nossa vida. A beleza interior. Para que a gente conquiste essa beleza, é necessário que a gente tenha Deus no coração, momentos de paz e de muita harmonia. A gente mostra uma matéria agora que realmente proporcionou muitos momentos de paz, de harmonia e muito especiais a todos que participaram. 44ª edição, Campal de Morobá, em São Domingos, com a participação do nosso cinegrafista, o Erlingon, e também a repórter por um dia, Sara Alves. Eu avisto uma terra feliz Onde irei para sempre morar Há mansões nesse lindo país Hoje é um dia muito especial para os Adventistas do Sétimo Dia do Espírito Santo, pois está acontecendo a 44ª Campal de Morobá. E tudo isso você confere agora no programa Evidência. De 14 a 16 de outubro, aconteceu em São Domingos a tão aguardada Campal de Morobá. Aproximadamente 15 mil pessoas de todo o país estiveram presentes. E como o próprio nome diz, grande parte do público ficou acampado durante os três dias da programação, em áreas separadas para esta finalidade. Adventistas ou não, todos que compareceram puderam ouvir a palavra de Deus e ter momentos de renovação. Para a gente está sendo muito legal, porque a Campal 2011, além de ser a maior Campal do Brasil, está sendo bem organizada, com muito público, bastante pessoas, água suficiente, o clima também ajudou. Então está sendo maravilhoso, além de contar com a presença do pastor Luz Gonçalves, que é essencial, é um pastor muito bom. Então, Campal 2011 vai ficar marcado como a melhor Campal e a maior Campal de Morobá. A programação está bem animada, bem legal, bem organizada. O evento foi bom, legal, muito bom o evento, gostei. Primeira vez que nós estamos participando, bem organizado, bem legal. Pretendemos vir mais e mais vezes. Ficou bacana mesmo. Nós estamos aqui em Morobá. Esse é um evento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que já tem se tornado um marco histórico. A importância do mesmo é se dar pelas músicas aqui apresentadas, apresentadas, esses louvores maravilhosos e as mensagens que aqui ouvimos. Nós estamos aqui agora alguns minutos antes da programação do coral que vai apresentar aqui na Campal de Morobá. Estamos todos aqui agitados, eles estão agora se preparando, se organizando para cantar algumas músicas agora na parte da manhã. A programação foi abrilhantada pelo Quarteto Farol e pelo Pastor Luiz Gonçalves, com mensagens poderosas e inspiradoras, e também prestigiada por várias autoridades políticas. A gente fica impressionado até e feliz de ver esse encontro de tantas pessoas, mais de 12 mil pessoas, fizeram um encontro importante para a nossa região, mas é mais importante também o que traz as pessoas aqui, nessa força que a Igreja tem, junto com todos os seus membros, a capacidade de unir tantas pessoas em torno da oração. Bom, o evento aqui em Morobá já tem mais de 40 anos, ele é uma tradição, e tem mais de 10 mil pessoas, todo ano, no mês de outubro, é um evento muito importante para a Igreja aqui no Espírito Santo, e a organização é feita desde quando termina aqui a Campal, já começamos a organizar para o ano que vem. Para vocês terem uma ideia, já está organizado para o ano que vem, e vêm pessoas de todas as partes, da Bahia, Minas Gerais, daqui do Estado do Espírito Santo, também do Sul, nós trouxemos também o quarteto ali do Rio Grande do Sul, um pastor de Cuiabá, outro de São Paulo, dois do Rio Grande do Sul, então é uma grande festa, que eu posso dizer também, uma festa aqui no Brasil, uma festa que acontece no Espírito Santo. Quem também prestigiou o evento foi Marquinhos Maraial, prefeito de Maraial em Pernambuco, ex-cantor e compositor de músicas de grande sucesso para a Banda Calypso, Ivete Sangalo, Luan Santana, Leonardo e muitos outros. E como vê o grande público com suas músicas cristãs e também seu testemunho. Os jovens adventistas de Colatina foram destaques no evento. O coral jovem foi quem abriu a Escola Sabatina. E o Informativo Mundial das Missões, apresentado de forma dinâmica por Sara Alves, nossa repórter por um dia, e também Leidinho Anaquino. Campal de Morobá, um evento que já é tradição e que levou a Palavra de Deus para a mente e para o coração dos participantes. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Sara Alves e repórter por um dia para o programa Evidência. Obrigada, Wélia. Obrigada, Sara, por nos proporcionarem esses momentos especiais. Trazer para a gente tudo o que aconteceu nesse encontro grandioso que realmente já é tradição, que envolve as igrejas adventistas e também outras pessoas de religião evangélica. Com certeza foi muito válido. Foi um encontro que trouxe muitos momentos especiais e, Sara, você que fez sua participação especial, fique sempre à vontade para voltar à nossa telinha. Um beijo grande para você. Agora a gente confere mais um intervalo e já já tem mais matéria para eu te mostrar. Venha conhecer o Novo Edessa, uma unidade educacional reconhecida pela excelência, fundamentada em princípios éticos cristãos, promovendo assim o desenvolvimento harmônico do educando. Academia de Música, Laboratório de Química e o Espaço Físico Encantador também são diferenciais da escola. No sistema internato ou externato, você também pode fazer parte desta grande família. É Dessa, a Escola da Vida da Gente. A Alta Escola Guandu está há 31 anos no mercado com eficiência e eficácia, oferecendo um novo conceito de aprendizagem, buscando respeito pela vida humana e a melhoria do trânsito. Agradecemos a preferência e a confiança de todos aqueles que se habilitaram e que pretendem se habilitar. A Alta Escola Guandu, Rua Santa Maria, número 21 no centro, telefone 3721-0312. Venha você também para a Alta Escola Guandu. A sua presença é o nosso reconhecimento. Focos Produções, equipe treinada para cobertura de fotos e filmagens de formaturas, casamentos e demais eventos. Focos Produções, registrando seu grande sonho.